Algumas pessoas levaram crianças para que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos arrependiam. Vendo isso, Jesus ficou zangado e disse Deixem as crianças viram a mim. Não os traíram porque o reino de Deus pertence a elas. Eu garanto a vocês, quem não recebeu o reino de Deus como criança, nunca entrará nele. Nesse momento, Jesus abraçou as crianças. E tocaram nelas. Abençoando-as. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos cantar. Abençoando-as. Música